O tamanduá-bandeira é um incrível mamífero que pode atingir 2 metros de comprimento e pesar cerca de 40 quilos. Ele tem um focinho alongado e um corpo peludo. Porém, sua característica mais marcante é sem dúvidas suas enormes garras. Elas são tão poderosas e afiadas que podem rasgar pessoas. Essa espécie de tamanduá está distribuída em todo o Brasil, inclusive na Amazônia e regiões com vegetação aberta. E é justamente quando esse animal está andando em campo aberto que ele pode ser avistado pelo maior predador das Américas. Quando o tamanduá encontra a onça, ele pode até usar suas garras imensas para se defender, porém, na maioria das vezes ele prefere fugir. Seu tamanho faz com que sejam difíceis de serem mortos, exceto pelos grandes predadores, principalmente onças e pumas. A onça-pintada é o principal predador desse tamanduá em várias regiões. Mesmo o tamanduá sendo muito forte, as onças podem matá-los com sua incrível habilidade de caça. Porém, em algumas batalhas ele pode dar muito trabalho para a onça e até mesmo feri-la gravemente. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho